Olá, boa tarde. Está no ar o Gazeta News 23 de abril de 2013. Mais um arrastão a restaurante registrado em São Paulo. O crime aconteceu ontem à noite no bairro de Pinheiros. Ainda não eram 10 da noite quando três ladrões invadiram este restaurante japonês aqui no bairro de Pinheiros. Eles renderam os clientes, cerca de 20 pessoas, e levaram carteiras e celulares. Segundo os relatos, um dos assaltantes aparentava ter cerca de 15 anos. E era ele quem apontava o revólver e fazia as ameaças. Eles fugiram num carro guiado por um comparsa. O restaurante não tem câmeras. E também na noite de ontem, a polícia prendeu uma quadrilha que já vinha sendo procurada por roubar motos na Zona Leste. Os bandidos raspavam o chassi e mudavam a placa. Entre os sete detidos, três adolescentes e uma criança de 11 anos que foi liberada e entregue à família. Ela não teria sido reconhecida pelas vítimas. Vacinação contra a gripe. 2,7 milhões de paulistas já se imunizaram contra a doença. A informação é da Secretaria Estadual da Saúde. Mas o número ainda está longe da meta do governo do estado, que pretende imunizar 7 milhões de pessoas. A campanha de vacinação contra a gripe vai até sexta-feira, dia 26. Os postos de saúde estão abertos das 8 da manhã às 5 da tarde. Devem se vacinar contra a gripe idosos com 60 anos de idade ou mais, crianças a partir dos seis meses e menores de dois anos, gestantes, trabalhadores da área da saúde, doentes crônicos indígenas e mulheres que acabaram de ter bebê. Além de imunizar a população contra a gripe AH1N1, a vacina também protege contra outros dois tipos do vírus influenza, o AH3N2 e B. A semana está com cara de outono em São Paulo. Frio à noite, dias de sol e tardes mais fresquinhas. Hoje a máxima ficou em torno dos 24 graus aqui na capital. Vamos ver como fica o tempo amanhã em todo o estado de São Paulo com Mariana Armentano. Amanhã a previsão é de tempo firme e temperaturas agradáveis em todo o estado de São Paulo. O sol aparece entre muitas nuvens na maior parte do dia e não há previsão de chuva. Faz calor em algumas cidades do interior, mas a máxima não passa dos 25 graus em Franca e em Barretos. No leste do estado, mínima de 12, máxima de 23 graus na região de São José dos Campos. Temperaturas amenas e nada de chuva também aqui na região metropolitana. As madrugadas continuam geladas. A quarta-feira amanhece com temperaturas na casa dos 14 graus. À tarde esquenta um pouquinho, mas a máxima não passa dos 24. Na quinta, a máxima sobe para 25. E na sexta-feira, a mínima prevista é de apenas 12 graus. No Jornal da Gazeta, eu volto com mais informações sobre o tempo no Brasil e no estado de São Paulo. Até já! O governo federal anuncia pacote de benefícios para o etanol, entre eles a redução de tributos. Mas segundo o próprio governo, isso pode não se refletir em baixa dos preços dos combustíveis para os consumidores. O anúncio foi feito pelos ministros da Fazenda Guido Mantega e de Minas Energia, Edson Lobão. O governo afirmou que fará uma compensação tributária que vai equivaler a zerar o PIS e a COFINS do etanol, que hoje representam 12 centavos por litro. Mantega também disse que o governo vai renovar e diminuir a taxa de juros de linhas de crédito aos produtores. Segundo o ministro da Fazenda, no entanto, essas medidas não garantem uma queda no preço do etanol ao consumidor final. Mantega confirmou ainda a elevação do percentual de etanol na gasolina de 20% para 25% a partir de 1º de maio. A seguir, exposição em São Paulo reconta a história do comércio paulista. Cultura. Uma exposição na cidade ajuda a resgatar a história do comércio paulista e sua evolução através do tempo. O pernambucano Robson Cavalcante veio para São Paulo em 1985 para jogar futebol e acabou indo trabalhar no bar onde está até hoje. Ele começou como auxiliar de cozinha, foi balconista, garçom e virou dono do estabelecimento em 1992 com outros funcionários que arrendaram o local do ex-proprietário. O bar fica na Vila Madalena, bairro boêmio da Zona Oeste. Ele diz que em 28 anos, muita coisa mudou. Antigamente não era necessário você sair da sua empresa, a minha carteira, vou levar meu cartão, não tinha nem isso, né? Você vinha, o próprio, nós mesmos já desconhecia, você bebia, você comia, depois acerta, estava tudo certo. Esta e outras histórias estão reunidas na exposição Balcão de Histórias, Memórias do Comércio em São Paulo. A exposição reúne fotos e depoimentos de 233 personagens da cidade, entre comerciantes, comerciários e prestadores de serviços. A exposição é apenas uma parte do projeto Memórias do Comércio de São Paulo, que é realizado pelo SESC de São Paulo em parceria com o Museu da Pessoa há quase 20 anos. O acervo reúne 700 horas de vídeo, mil fotos e documentos digitalizados. São histórias de vida que contam a história do comércio e as transformações da cidade. Uma exposição que faz uso da tecnologia, porque como ela foi baseada basicamente em entrevistas, em histórias de vida, como é que você vai mostrar isso? Então a gente fez uma seleção e cada visitante pode vir e escolher o depoimento que está querendo escutar. Muitos desses comerciantes vieram de longe para São Paulo, se estabeleceram na cidade, trouxeram inovações para o comércio. E se há um segredo para tanta conquista, eles respondem de forma simples e de coração aberto. O segredo é esse, é você entrar no meu baio e te receber com sorriso, com carinho, que você precisa estar feliz, estar gostando. A exposição Balcão de Histórias Memórias do Comércio em São Paulo fica em cartaz até o dia 26 de maio no Hall de Exposições do SESC Vila Mariana. E pode ser vista de terça a domingo. A entrada é gratuita. Gal Costa volta a São Paulo com um show dirigido por Caetano Veloso. A apresentação acontecerá no dia 15 de junho no HSBC Brasil. Os ingressos já estão à venda e custam entre R$ 120 e R$ 240. E é o som de Gal Costa que encerra o Gazeta News de hoje. Mais notícias logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá. Precisa saber da piscina Da margarina Da carolina Da gasolina Você Precisa saber de mim Eu sei que é assim Baby Baby Eu sei que é assim Da margarina Da margarina Da